Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar sobre os iluminatis, quem são os iluminatis, o que é ser um iluminatis mas antes, peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal, curtam, toquem o sininho, compartilhem compartilhem com seus amigos, inscrevam-se aí no canal, Homero Roberge esse frio aí está me deixando com a garganta, veja bem pessoal, o que é ser um iluminatis o iluminatis é uma sociedade secreta que foi criada lá na Baviet, na Alemanha, em 1º de maio de 1776 um grupo de milionários começaram a se reunir secretamente, tentando formar, lá naquela época em 1.776, o mundo numa só nação com uma só moeda, estava ali junto com a maçonaria então, o povo, as autoridades da época, os militares, começaram a se sentir incomodados com esses iluminatis começaram a persegui-los, prendê-los e matá-los então, quem era iluminati, começou a migrar para a maçonaria migraram todos para a maçonaria, e dentro da maçonaria eles criaram novamente os iluminatis uma sociedade super secreta, isso em 1776 lá na Alemanha e hoje, hoje eles continuam, esses milionários, continuam pelo mundo afora a sua sociedade secreta, e novamente querendo tornar a nova ordem mundial e o que é que é ser essa nova ordem mundial? é transformar novamente o mundo em pleno século XXI em uma só nação, em uma só moeda só que eles não contavam e não contam com três blocos fechadíssimos o capitalismo, os Estados Unidos, o Brasil jamais vão admitir que sejamos apenas uma nação assim também como o socialismo não admite a Rússia e a China não vão admitir que alguém mande neles que eles tenham apenas uma moeda e também o islamismo, que tem como a sua religião a sua principal filosofia de vida jamais vão ser vão admitir que alguém mande em si que imponha apenas uma moeda isso jamais vai acontecer então os iluminatis vão ficar apenas no sonho na vontade e numa sociedade secreta por alguns milionários sonhando sonhando em transformar o mundo o nosso planeta Terra em uma só nação e uma só moeda vai ficar apenas no sonho esses são os iluminatis que lá de 1776 até os dias de hoje sonham e um mundo unificado com apenas uma moeda vai ficar realmente no sonho que realmente é impossível está aí você ficou sabendo aqui no canal Homero Roberge que os iluminatis sonhavam e sonham transformar o nosso planeta em uma só nação e uma só moeda que fique realmente só na saudade se gostou deixe o seu like curta compartilhe e não esqueça de deixar aqui o seu comentário faça um comentário que eles realmente é é uma sociedade com ideias mirabolantes que jamais vai acontecer devido às rações deixe aqui o seu comentário inscreva-se curta aí o canal Homero Roberge toque o sininho deixe o seu joinha um abraço e eu estarei de volta no próximo vídeo com mais uma novidade aqui dentro do meu canal um abraço e até o próximo vídeo tchau pessoal até lá tchau um abraço tchau 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 tchau